Olá, boa tarde. Começa agora o Gazeta News desta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011. Ainda é grave o estado de saúde do ex-árbitro e comentarista esportivo Oscar Roberto Godoy. Ele foi abordado por um ladrão enquanto estacionava seu carro na rua Diana, no bairro de Perdizes, na noite de ontem. Godoy reagiu ao assalto e foi baleado. Oscar Roberto Godoy chegou a lutar com um ladrão que disparou quatro tiros. Dois tiros passaram de raspão, mas os outros dois projéteis atingiram o ex-árbitro no tórax e no pescoço. Ele foi levado ao hospital das clínicas, onde foi operado durante a madrugada. Uma bala alojada próxima à coluna cervical de Godoy não pôde ser retirada. Não houve lesão da medula. Apesar do estado grave, Godoy permanece estável e está sedado na UTI. Imagens de câmeras de segurança serão usadas pela polícia. Oscar Roberto Godoy foi árbitro de futebol na década de 90 e atualmente trabalha como comentarista esportivo. Laudo do Instituto Médico Legal mostra que a jovem Vanessa de Vasconcelos Duarte foi morta por asfixia. O médico legista que assinou o laudo concluiu que Vanessa teve uma morte violenta por asfixia e tortura. No corpo da jovem foram encontrados arranhões, hematomas, queimaduras e um corte profundo na cabeça. Ela teria sofrido traumatismo craniano e abuso sexual antes de ser estrangulada. A polícia divulgou o retrato falado do segundo suspeito do crime, feito com base no depoimento de uma testemunha que teria visto Vanessa sendo abordada por dois homens. Este segundo suspeito estaria dirigindo o carro da supervisora de vendas. O outro estaria em uma moto escoltando o carro. O corpo de Vanessa foi encontrado no último domingo em um matagal de Vargem Grande Paulista. Termina no sábado o horário de verão. A meia-noite de sábado para domingo, estados do sul, sudeste e centro-oeste devem atrasar os relógios em uma hora. O governo federal estima que tenha havido uma economia de energia de 5%. Esse percentual equivale ao abastecimento de uma cidade com 5 milhões de habitantes para este período. O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil em outubro de 1931. A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo ontem causou muitos estragos. A região sul foi a mais afetada. Só no bairro do Ipiranga, em poucas horas, choveu 113 milímetros. Volume de água considerado extremamente elevado e incomum pelos meteorologistas. O corpo de bombeiros recebeu mais de 100 chamados de pessoas ilhadas em diversos pontos da cidade. Seis árvores caíram. Pelo menos 100 semáforos amanheceram apagados, o que causou transtornos no trânsito. Equipes da CT estão nas ruas realizando os concertos. O aeroporto de Congonhas ficou fechado para pousos e decolagens por mais de uma hora. Trens da linha 12 da CPTM ficaram sem circular após um raio atingir a rede elétrica. O caos na cidade foi ocasionado por 69 pontos de alagamento, 41 deles intransitáveis. E o temporal de ontem fez com que as temperaturas despencassem à noite. Com isso, São Paulo teve a madrugada mais fria do ano. Na região sul, a mínima foi de 17,9 graus. As próximas madrugadas continuarão frescas, mas o forte calor volta durante a tarde. Veja como fica o tempo nos próximos quatro dias. Amanhã, o sol aparece entre algumas nuvens e faz calor, mas ainda há chance de chuva forte, máxima de 31 graus. Já o fim de semana será de sol forte e tempo aberto. A chuva deve aparecer de forma rápida e concentrada em poucas áreas na parte da tarde. As máximas chegam aos 32 graus. E a semana começa com sol entre nuvens. São previstas pancadas de chuva à noite, máxima também de 32 graus. E veja a seguir, essa só poderia acontecer no Japão. País apresenta os primeiros robôs maratonistas do mundo. Já, já no Gazeta News. Apoio da Manhã. 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 Apoio da Manhã.